E aí pessoal, olha quem estou aqui, eu mesmo, Pastor Raul, vim trazer para vocês mais um review, mais um daquele nosso encontro que nós temos toda segunda-feira, toda semana, onde nós conhecemos produtos bíblicos, ferramentas que vão ajudar na nossa caminhada. Hoje eu estou trazendo aqui uma bíblia de estudo específica para a mulher, a Bíblia da Mulher que Ora, pessoal, ela é uma bíblia de estudo para a mulher que vem com o texto bíblico NVT, que é um texto contemporâneo de fácil entendimento, que tem como método de tradução a equivalência formal. Vamos dar uma olhada nessa maravilha. Detalhe, só lembrando vocês, a Bíblia da Mulher que Ora, na versão NVT, você só vai encontrar a venda na Saraiva. É uma iniciativa muito legal que a Saraiva está tendo, procurando a editora Mundo Cristão e criando materiais exclusivos para ela. Então, pessoal, é isso aí, Bíblia da Mulher que Ora, versão NVT. Vamos parar de conversa fiada e vamos ver o que essa maravilha aqui tem para mostrar para a gente. Bom, pessoal, aqui está a Bíblia da Mulher que Ora. Esta é uma edição especial, como vocês não podem esquecer, nova versão transformadora. Ela traz os estudos da Bíblia da Mulher que Ora, só que na versão transformadora, na nova versão transformadora. Nessa tradução que a editora Mundo Cristão trouxe para a gente, que me surpreendeu. Vocês sabem como é que eu sou implacável com as traduções modernas da Bíblia. E olha, essa daqui deu uma calada de boca no velho careca aqui, no gordo careca. Então, vamos parar de conversa fiada e vamos dar uma olhada no que tem nessa maravilha. A gente começa uma capa toda embaixo relevo, toda decorada para as menininhas, para a mulherada. Pastor, pastor como bom, sem graça, que ele é o gozoar até umas horas, né? Então, aqui é encadernação em papel. A Bíblia da Mulher que Ora. Stormy ou Martian, a Bíblia da Mulher que Ora, traduzido por Neide Siqueira. Mundo Cristão, São Paulo. Ficha catalográfica, o sumário. Lembrando que essa daqui é uma Bíblia de estudos, pessoal, tá bom? Voltada para a oração. Uma Bíblia de estudo feminina voltada para a oração. Palavra dos editores, bem-vinda, uma mensagem de bem-vinda. Prefácio, a nova versão transformadora. Essa não é NVT, essa é NVT. Antigo Testamento, aí a gente já entra no Antigo Testamento. Todos os livros da Bíblia têm uma pequena introdução, onde tem o autor, a data, o público, que é os israelitas prestes a entrar na Terra Prometida. Então, tá aqui o Gênesis. Aí tem, dê graças pela beleza, pela maravilha prodigiosa da criação de Deus. Louve a Deus pela absoluta fidelidade de suas promessas. Ou seja, essa Bíblia é voltada para quê? Para a oração. Para que você venha se comunicar com Deus. Para que você venha exercitar a sua comunicação com Deus. Aí ela tem quadros, tá bom? Olha. Orando Gênesis 6, 13 a 22. Deus amado, capacita-me a ouvir tua voz e guia-me para que eu possa fazer grandes coisas para ti. Ela tem esse sistema aqui de chamadas no meio do texto, que chama a tua atenção para determinados tipos de oração. E os quadros são divididos em alguns temas de estudos. Nós temos esse aqui, que é do meu coração para o seu. As recompensas da obediência, por exemplo. Aqui nós temos mais dois exemplos de estudos. Mais perto do coração de Deus, tá? Temos dois quadros. Essa Bíblia tem bastante estudo. Ela não tem as notas de rodapé, mas ela tem bastante estudos inseridos no texto. Ela tem muitos quadros de estudo. O povo de Deus em oração. Davi louva seu libertador. 2 Samuel 22, 1 a 51. Ezequiel, mais uma pequena introdução ao livro. Do meu coração para o seu. 4 verdades sobre seguir a vontade de Deus. Oração é... Nós encontramos esses pequenos quadros que nos explica sobre o que é a oração. Então, oração é... A chegar-se a Deus porque nele você se alegra. Aí a gente entra no Novo Testamento. Mateus. Aí a gente chega na parte onde nós temos alguns auxílios no final. Orando por seus... Orando por... Seus relacionamentos. Meu marido em relação a... Meu filho, minha filha em relação a... Minhas amigas em relação a... Meu país e o mundo em relação a... As palavras de Jesus. Índice de todos os quadros. Mais perto do coração de Deus. O povo de Deus em oração. Do meu coração para o seu. Os quadrinhos de orando. Olha só quanto quadrinho tem. Promessas de Deus sobre oração. E aí nós terminamos a Bíblia da Mulher que Ora. Bom pessoal, essa foi a Bíblia da Mulher que Ora. Espero que vocês tenham gostado. É uma Bíblia voltada para a mulher. E que segue o tema do quê? Da oração. Então, é uma recomendação do Nascido de Novo. Ainda mais uma Bíblia voltada para a mulher. Voltada para a oração. Que traz o texto da nova versão transformadora. É uma indicação aqui do Nascido de Novo para vocês. Espero que vocês gostem. Não se esquece de dar joinha nesse vídeo. Compartilhar ele porque alguém pode estar precisando de um material desse tipo. Se inscreve no canal. Que isso é muito legal também. Você ativa o sininho. Você vai ser avisado das novidades do Nascido. E até semana que vem com mais um review. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe muito a vida de vocês. Amo muito a vida de vocês. Até semana que vem, pessoal.